E aí galera, nesse vídeo estou trazendo aqui pra vocês uma super dica, principalmente pra galera que tá iniciando no jogo e não sabe basicamente o que cada coisa que faz aqui nessa tela inicial do jogo Dragon Ball Legends e principalmente pra quem nunca teve contato com um jogo RPG, um jogo gacha, então esse vídeo é muito essencial pra quem tá iniciando aí a sua jornada em um jogo gacha e caiu aqui de paraquedas no Dragon Ball Legends Então vamos lá, na tela inicial aqui temos esse layout e em cima, logo no início ali, temos ZLV, que significa Z Level Esse é o level da minha conta e toda vez que eu estiver cumprindo alguma missão, estiver fazendo batalhas eu vou estar aumentando o meu level cada vez mais, cada vez eu vou estar ganhando XP e aumentando esse level O legal galera é que toda vez que você chega e aumenta um level, você ganha algumas gemas, que é os cristais aqui do jogo E também tem uma sequência de levels que se você alcançar, você ganha o fragmento de determinado personagem O fragmento aqui no jogo se chama Z Power Eu vou estar mostrando aqui mais pra frente nesse vídeo Aqui do lado temos Energy, que é a energia, a estamina da sua conta Toda vez que você estiver batalhando, você vai acabar gastando essas energias e isso é essencial no jogo Essa energia também vai aumentando com o passar do tempo que você estiver jogando, ela vai ganhando mais e mais Isso é muito importante, tem uma galera aí que até gasta gemas pra aumentar esse nível, esse status aqui da energia Porque é muito importante Logo do lado temos as gemas, que é os cristais que você usa pra fazer sumon Dá pra fazer outras coisas aqui no jogo também, como retirar os status de um equipamento Cara, gema é essencial pra tudo, mas eu sempre indico Se você for gastar, é gastar aqui nesse local de energia, lógico Mas principalmente se for pra gastar em sumon Eu indico, cara, gaste nos sumons, não vai usando gemas aí pra tudo quanto é coisa Mas depende da situação, né? Se você realmente precisar gastar essas gemas pra fazer alguma coisa no jogo Então você gaste aí, vai depender da situação que você estiver e tudo mais E aqui na parte de baixo temos uma caixa de presente Algumas coisas que você for ganhando vai vir pra cá e você vem e recupera Aqui tem Gift Summary, alguma coisa assim que eu não sei falar em inglês Tem umas coisas aqui, galera, que vai vir pra cá E quando estiver algum item aqui, vai ficar com um número ou alguma coisa assim Indicando pra você clicar e recuperar esse item Aqui mais embaixo temos como se fosse uma caixa de e-mails, mas é as notícias Todo tipo de notícia que tiver de evento, de atualização, sempre vai chegar aqui Eu indico que você leia Se você não assistiu o último vídeo aqui do canal Eu vou deixar aqui no card pra você assistir lá Tem uma dica muito importante sobre essa tradução, sobre essa linguagem aí Mais aqui embaixo tem esse Z que tem até o número 2 em cima Significa que aqui é os locais É o local onde fica as missões, cara Aqui tem as missões diárias Sempre é bom você vir aqui nessas missões diárias todo dia e fazer essas missões Quando você tem uma missão pra ser cumprida É só você clicar no nome que vai aparecer do lado e ela vai indicar diretamente Onde é o local que você deve fazer essa missão Isso é muito legal nesse jogo Porque várias e várias coisas que você estiver em dúvida onde encontrar ou como fazer Vai ter basicamente um local pra você clicar e vai apontar onde você deve estar fazendo essa missão Aqui tem as missões de evento Tem muito evento, tem muitas missões pra você estar cumprindo aí E esses eventos eu posso estar trazendo em um vídeo mais pra frente Pra explicar também como você faz pra cumprir esses eventos E quais são as recompensas Vou clicar aqui somente num evento pra você ver Olha só, tem aí detalhes E você clica nesse detalhes E ele vai te direcionar pro local onde você deve fazer a missão Como eu falei anteriormente Olha só, carregou aqui E eu vou estar cumprindo essa missão nesse local Então isso é muito legal, é bastante intuitivo Essas emissões são as missões que sempre vai estar aqui no jogo E atualizando todas as vezes que você cumprir aquela missão Ela vai estar aumentando mais ainda Então é bem legal essas missões aqui Porque dá gema, você ganha zenith, que é o dinheiro Tem muitos prêmios aqui que vale a pena você estar aí cumprindo essas missões Vou voltar aqui novamente pra tela inicial E também alguns equipamentos Então faça o modo história E principalmente porque a partir de você estar cumprindo algumas batalhas no modo história Você vai liberar alguns locais aqui do jogo Como o co-op, cara O co-op é um local que você batalha juntamente com o seu amigo Contra o jogo Vocês dois contra um oponente Isso é muito legal Tem várias outras coisas aqui que vai estar liberando Quando você estiver subindo o nível da sua conta Quer dizer, subindo o nível aí do modo história E lógico, consequentemente vai subir também o nível do seu Z-level aqui Temos os eventos Cara, esses eventos aqui é muita coisa E como eu falei, provavelmente eu vou trazer um vídeo só pra falar sobre esses eventos Mas o local que eu vou focar mais aqui nesse vídeo É esse upgrade aqui Vou voltar logo pra recomendados E no final eu vou estar falando sobre o upgrade Como você está iniciando Temos um evento muito legal Mas é uma pena que já está acabando Eu não sei se quando você estiver Quando você for assistir esse vídeo Se esse evento ainda vai estar aí Mas provavelmente não vai ter Esse evento do Mr. Satan Cara, é muito tranquilo você batalhar contra ele Ele está lá no nível 3000 Lógico que pra você que está iniciando não vai ser tão fácil assim Mas se você upar os seus personagens Você vai sim conseguir batalhar contra ele Principalmente se você usar um elemento De um personagem com elemento Que tenha vantagem contra o Mr. Satan E aqui está dando 50 gemas por dia Cara, é um evento muito legal Você batalha lá e vai ganhar essas gemas Temos aqui os eventos contra o Goku Cara, esse evento aqui já está pra acabar Pra acabar também Temos o evento do Cooler e o Vegeta Desses dois novos personagens que temos aí no jogo Mas você vai batalhar praticamente com esse Cooler aí E o principal item que você vai estar ganhando aqui É esse Civil Bell Pra mim, na minha concepção É o item mais importante que você vai usar Pra upar os seus personagens Lá no local de treino Então é muito importante que você esteja vindo aqui batalhar E ganhando esses itens aí Porque, cara, treinar os personagens é muito importante aqui nesse jogo Eu vou estar falando mais pra frente Temos aqui o evento do Vegeta Cara, você vai poder batalhar aí contra o Vegeta E vai, mano, ganhar uns fragmentos do Vegeta Pra poder fazer o Zenkai, cara Zenkai é algo muito importante também aqui no jogo Eu vou fazer um vídeo só falando sobre Zenkai Mas, aqui dando um exemplo bem rápido e bem simples Zenkai é a forma que a Bandai criou nesse jogo Pra reviver uns personagens que são antigos Os primeiros personagens que chegaram no jogo Que já estavam bastante defasados Então a Bandai criou essa história de Zenkai Pra aqueles antigos personagens voltarem para o jogo Com o seu nível máximo E você fazer algumas coisas lá upando ele Mas, demora bastante Eu vou trazer um vídeo aqui pra ensinar como fazer o Zenkai E mostrar pra vocês o que acontece quando você faz o Zenkai Mas, como você tá iniciando no jogo Eu indico, não pense tanto em Zenkai Não foque tanto nesse Zenkai aí E aqui nesse local você vai batalhar contra o Goku na MEC É esse primeiro item aqui Dá pra você fazer Summon Esse outro item aqui é como se fosse uma patente Você vai subindo de patente E aí você pode usar isso no seu status do jogo É algo bem interessante Você vai ganhar essa chave Que vai servir pra desbloquear um evento Que vai estar chegando no jogo aí Ainda não sei qual vai ser esse evento Esses itens aqui que vocês estão vendo Só vai ser possível ganhar uma única vez que você batalhar Se você batalhar novamente Não vai dropar esse mesmo item Aqui, esse outro item que estou mostrando aqui pra vocês Ele serve pra você fazer Awakening nos equipamentos Esse item sim vai ser dropado Outras vezes aí que você fizer a mesma batalha Então, eu indico, cara Faça algumas batalhas aí Vai ser bem interessante Aqui está dando alguns itens bem legais Então, eu indico mesmo Faça aí Se você conseguir Lógico, porque tem Tem algumas batalhas que está bem complicado mesmo Aqui temos outra batalha aqui Com o Goku Toda vez que você for batalhando Vai subindo O nível da dificuldade Das batalhas E isso é muito interessante Você ganha também vários itens legais Principalmente Cristais, cara Vou clicar aqui só pra gente estar vendo Olha só Os itens que você vai ganhando aí Mano, ó É muito item legal Bastante da hora mesmo Pra você estar upando os personagens Cara Faça isso daqui Se você for escolher um dos eventos pra fazer Eu indico Faça esse daqui Até onde você conseguir E tenta fazer aí Esse do Cooler, mano Porque você vai cumprir várias missões E também o do Vegeta, cara Você vai estar cumprindo algumas missões E vai ganhar gemas Eu vou voltar aqui Lá nas missões Pra você ver, mano O tanto de missão que tem lá nesses eventos Olha só esse evento, mano Ele dá É... 20... É... 200 gemas Se você concluir 20 batalhas Lá contra o Cooler Mais 200 gemas Se você completar 30 batalhas Mais 200 Se você completar 40 E mais 200 Se você completar 50 batalhas Como você tá no início Eu não sei se você vai conseguir concluir Porque vai precisar de energia Pra você estar completando aí Esse tanto de batalha Aqui a batalha contra o... O... O Vegeta Também é legal, cara Esse daqui Eu até indico mais do que a batalha contra o Cooler Porque nessa batalha aqui Você vai ganhar 200 gemas Completando aí, ó 10 batalhas Quando você completar 15 batalhas Você ganha mais 200 gemas Quando você completar 20 batalhas Você ganha mais 200 E assim sucessivamente Lógico que vai chegar um momento Que vai ser bem complicado Pra você estar concluindo essas batalhas E se você repetir a mesma batalha Não vai contar aqui nessa missão Então tenta fazer o que você conseguir Desses eventos aí Eu gostei bastante Principalmente pela quantidade de gemas Que está dando aí Pra gente E, cara Se você Como eu falei Se você for assistir esse vídeo E não tiver esses eventos É porque Mano, você entrou no tempo Que os eventos acabou Então Não vai ter E possivelmente Vai ter um outro evento aí No lugar desses daqui E temos um evento também Pra você estar fazendo Zenkai E também Outros personagens Como pode Você pode ver aqui O Nappa Mano Você pode fazer as batalhas É igual lá Contra o Vegeta Essa última batalha Que eu estava mostrando Nesse instante Então você vai fazer aqui Essas batalhas E vai ganhar Zenkai Você vai ganhar A Zpower Do Nappa E vai estar usando aí Pra É Estar fazendo Zenkai Mano Zenkai é muito difícil Muito difícil Porque você gasta Muito recurso Você precisa de Muitos Muitos fragmentos De um mesmo personagem Temos aqui também O Raditz Você pode fazer O evento aí Do Raditz Pra estar completando Fazendo o Zenkai Também Todos os personagens Que fizer Zenkai Aqui no evento Vai ter Aqui na parte de cima Falando sobre O Zenkai E aqui em cima Cara Tem mais uma coisa O Co-op Mano Esse Co-op É muito legal Falei anteriormente Você vai jogar Com o seu amigo Contra um oponente Você vai batalhando Contra a máquina Na verdade E aí vocês vão Batalhando vocês dois E ganhando itens Ganhando recompensa É muito Valioso mesmo Que dá uma medalha Bastante legal Que você vai usar Em uma loja Aqui do jogo E Como eu falei Cara Eu vou estar trazendo Explicação sobre Cada evento Aqui do jogo Os eventos que não saem Os eventos que vão Ficando aqui no jogo Eu vou estar trazendo O vídeo aí pra vocês E é isso galera Eu vou estar dividindo Esse vídeo Em outras partes Pra poder trazer Um conteúdo Mais completo Pra vocês E que não seja Tão extenso Então vou dividir Esse vídeo Espero vocês No próximo vídeo Espero que você tenha gostado Desse vídeo aqui Valeu Falou E fui Tchau Tchau E tem Tchau 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 Tchau, tchau.